Olá a todos, eu sou o Gustavo Ramoni e você achou que era o L2 que ia estar aqui né? Achou completamente errado, otário! Eu também achei que era, otário! Porque eu continuo com aquela porra daquele problema entre a NCSoft e a minha operadora de internet Mas não fica triste, e nem sai do vídeo que eu acho que o assunto vai gostar, fica tranquilo Já que a gente tá nesse período de quarentena e a gente começa a pesquisar muitas outras coisas que não fazem o menor sentido Tô lá perdendo alguns tempos aí da minha vida pesquisando sobre vida fora da Terra, sobre abdução alienígena, Etec Vardinha, Caso Roswell Qualquer tipo de documentário que tenha no Youtube sobre vida fora da Terra, eu assisto Quando eu falar vida fora da Terra, eu falo vida inteligente né? Porque as vezes tu vê aqueles programas da NASA que os caras mandam sonda e tentam ver outros planetas em outros lugares E eles sempre tendo procurar formas de vida, foda-se Eu queria perguntar, por que que tão procurando forma de vida igual aqui na Terra? Não pode ter forma de vida de outro jeito? Não sei Por que que nos outros planetas tem que ser exatamente assim? Não sei Em vez deles procurarem todo tipo de vida, eles tão procurando só um tipo de vida? Não sei Mas não é essa vida que eu tô falando, tô falando de alienígena mesmo Os caras que pegam na vizinha e vêm pra cá E a gente tem dois tipos, a gente tem os fogos no céu E os cocum né? Eu gosto é dos fogos no céu mesmo Que eles vêm pra causar e anarquizar aí o ser humano Os cocum são meio arrombados Que eles ficam ali, fazendo pai, levam véio, não dá Eu gosto daquele que abduz e bota a sonda no cu e faz isso Esses é que são o sinistro mesmo Tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam Isso é normal É questão de fé Tem uma outra parada que um terço da Terra acredita E não tem evidência nenhuma que o cara pisou aqui Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha O líder religioso vai ser o primeiro a negar Dizer que não, que Deus criou só a Terra Não pode ter dois deuses também Deus do humano e Deus do Etezinho Vozes Pode ser o alienígena né? Eu vejo vários documentários E os documentários são bons Tem uns que são meio galhofa Sem dúvida Eles vão a fundo, eles investigam Até que chega no final cara Ele dá uma resbalada Eu nem ia citar exemplos de documentários aqui Mas eu vou falar esse Porque esse eu tava acreditando Até chegar nesse ponto A mulher tava afirmando que foi abduzida E na abdução dela Ela foi levada pra nave Chegou lá na nave Fizeram os exames que tinham pra fazer nela Exame que alienígena faz assim Default né? É sondanal, mete o bagulho no nariz Vê o olho Sai o X Chipam E largaram de novo Nessa largada Largaram ela com o exército americano Uhum Sei E deram um líquido pra ela Aham Pra ela perder a memória Aham Sei Dali pra frente ela não lembra de mais nada Caralho minha senhora Como que tu Olha só Se tu foi abduzida E te deram um negócio pra tu tomar Como é que tu lembra da parada toda Da abdução Tu não lembra depois que tu chegou com uma van preta E os caras te atiraram na calçada Isso aí Aí fica difícil de acreditar no depoimento desse Como tu vai provar que tem Sei lá Visitantes de outro planeta chegando aqui na terra Todas as filmagens que tem São a bosta O nego afirma Não, eu tive meses de entrar na minha casa O puta não tinha um celular na mão pra gravar Stories no Instagram É toda hora Agora pra tirar a foto do alienígena E dizer Gente Tô aqui Sendo abduzido Com a vozinha do alienígena Não tem E também tem outro negócio Que também depõe contra os alienígenas Nunca pega um matemático Um físico nuclear Um biólogo Não É sempre um capial Que tem dois dentes na boca O João Ninguém Lá no cafundó do brejo Vai dizer pra todo mundo Que ele foi possuído pelo demônio E você Acredita Que seres de outro planeta Visitam a terra Deixa aqui nos comentários Se não acredita Deixa também E também bota aqui embaixo Se você acha que A vida na terra Não é tão evoluída assim Nego mata Por futebol Que tipo de animal Tem nego Que até hoje Usa a internet Pra dizer que a terra é plana É um animal Como? Tu acha que isso é vida inteligente? Aqui na terra Eu acho que não Você acha que é só a gente No universo inteiro? Bota aqui também Não tem importância E não se esquece de compartilhar Dá curtir E lembrando que Quando chegar a 500 inscritos Eu vou fazer uma live De 24 horas Aproveitando essa quarentena Que tá tendo aí Um tempinho a mais Tá saindo live Todo domingo de noite Mas eu não prometo O L2 Tá meio sininho Tá ok? Fui!